A Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs! Estamos aqui na nossa primeira aula desse novo trimestre, terceiro trimestre de 2021. E essa revista traz por tema geral o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Inclusive, o próprio tema já é sugestivo, porque se Deus gosta de Israel, nós temos chance. Deus gosta de qualquer um, porque o turma terrível é aquela turma lá de Israel, a turma dos judeus. Mas Deus gosta deles. E aí, a minha alegria, se Deus gosta deles, Deus gosta de qualquer um, porque aquela turma lá era muito complicada. Então, nós teremos aqui três lições. Hoje é a ascensão de Salomão. E a construção do templo. Vamos ver na sequência a divisão do reino. Salomão foi sábio, mas foi um péssimo marido e pai. Vamos falar nesse já, já. O filho dele, o Roboão, o Jeroboão, divide o reino. Faz uma confusão danada. Acabe o profeta Elias. Elias e os profetas de Baal. Pois o reinado de Acasias, Elias e Eliseu, o ministério de Eliseu. Namã, gosto do Namã. Principalmente da menina, lá na casa de Namã. Eu gosto dessa história, bonita história. O reinado de Joás, o cativeiro de Israel, o reino do norte. O reinado de Ezequias, de Josias e o cativeiro de Judá. Há 13 belíssimas lições que o Senhor nos abençoe nessas lições. Nós temos aqui, quero comentar os nossos pastores. O pastor José Wellington Bezerra, que saiu do Covid. Nós oramos e Deus os abençoou. Seu filho Costa Júnior. Nosso pastor Zé Amaro. Nosso pastor Moisés da Silva. O comentarista da lição é o pastor Cleiton Ivan Paul Meneering. Que é doutor e mestre em teologia. Graduado em ciências contábeis. Grande estudioso das Sagradas Escrituras. Quero cumprimentar aqui também os nossos dirigentes da Escola Dominical. O pastor Leilson, pastor Jeremias e pastor Mauro. Deus abençoe. O textual da nossa revista é. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem. Porque a glória do Senhor encheira a casa do Senhor. 1 Reis 8, verso 11. Nós temos a verdade prática. É o pedido de sabedoria feita por Salomão a Deus. Aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. A leitura diária está aí conforme você poderá ver e ler aí na sua casa. Acompanhar a leitura bíblica em classe também é uma bela leitura que você pode fazer na sua casa também. Está certo? Tem aí na leitura diz que Salomão escreveu muitos provérbios. Falou sobre muitas coisas. Falou sobre árvores. Falou sobre animais. Sobre árvores, répteis, peixes. Um sujeito realmente inteligente. E aí o texto bíblico que você pode acompanhar na sua casa. E a palavra que não quer calar é aquela palavra que, por exemplo, os árabes no mundo árabe tem lá o gênio da lâmpada. Que alguém encontra aquela lâmpada, esfrega a lâmpada e aparece o gênio. E o gênio pergunta o que você quer? É a mesma coisa que aconteceu com Salomão quando estava orando. Todo poderoso aparece para Salomão e pergunta para ele. O que é que você quer? E essa é a grande pergunta da vida. Jesus também pergunta para o cego Bartimeu. O que você quer? Grande pergunta. O que você quer? O que você quer da vida? E olha, tome cuidado com o que você quer, porque pode acontecer. Ah, pode acontecer. E há duas tragédias na vida, segundo Jorge Bernard Shaw. Uma, a primeira, é a realização dos nossos desejos. Isso pode acontecer. A outra, é não realizá-los. Não acontecer. Então, as duas tragédias são, primeiro, é acontecer o que você quer. Segundo, é não acontecer o que você quer. Terrível. O que você quer? Que coisa complicada. É a grande pergunta da filosofia. É a grande pergunta que todos os homens fizeram. E a gente tem que fazer para a gente mesmo. O que a gente quer da nossa vida? O que a gente quer da nossa existência? A gente quer coisas? A gente quer possuir coisas? A gente quer ter amigos? A gente quer ter riqueza? A gente... O que a gente quer? E é o que Jesus perguntou para Bartimeu. O que queres que eu te faça? Foi o que Deus perguntou para Salomão. O que é que você quer? E por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero e justo, cheio de poder e glória. Na nossa introdução, sabedoria de Salomão. Salomão foi sábio até eu pedir mais sabedoria. E Salomão, quando Deus perguntou para ele, o que você quer? Eu sou um menino. Gostaria de ter sabedoria para saber entrar e sair no meio do povo. E Deus fala, como você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar poder. E deu muita sabedoria, riqueza e poder para Salomão. E lá em Tiago diz que a sabedoria, que não é de Deus, é diabólica. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai nos conceder a sabedoria. Está aí no tópico 2 já, a glória do reino de Salomão. Salomão se tornou grande, ele juntou o povo todo. Todo aquele povo que Saúl, o primeiro rei, Davi, o segundo rei, Salomão, o terceiro rei. Quer dizer, aquilo que Saúl e que Davi não conseguiu fazer, Salomão conseguiu juntar as doze tribos em torno de um reino só. E o povo foi muito próspero, muito rico, foi um tempo de muita paz e tranquilidade em Israel. Só que o orgulho precede a ruína. Salomão foi sábio, teve riqueza, teve dinheiro. Mas quando ele começa a pensar na força do seu poder, na força da sua sabedoria, é que nem Sansão, eu sou fortão. Eu consigo matar gigantes. É, não é fácil não. Quem queria construir o templo era Davi. E Davi, o homem segundo o coração de Deus. E quando Davi juntou toda a riqueza, juntou madeira, juntou ouro, juntou prata, juntou tudo o local para construir. E quando foi construir, Deus falou, deixa eu ver suas mãos. Quando ele mostra as mãos, Deus fala, não, sua mão está cheia de sangue. Você é matador. Você fez muita bobagem. Você não vai poder construir. Mas eu sou um homem segundo o seu coração. É um homem segundo o meu coração, mas não vai construir nada para mim, não. Quem vai construir é o seu filho. E aí Deus deu o privilégio da construção do templo para Salomão. Então toda a riqueza que Davi já tinha feito, agora Salomão é que faz o templo. E é um negócio luxuoso. Contratou muita gente, milhares e milhares de construtores, de gente servindo, de artífios, de gente que era escultura, gente que cuidava de árvores, gente que cuidava de marfim, gente que cuidava de ouro, gente que cuidava de peças, artesãos, muita gente para ajudar na construção do templo. E era uma coisa maravilhosa, porque era muito mármore. Daí Salomão olhou o mármore no chão e falou, não, põe ouro. Daí botou na parede, parede bonita, falou, não, põe madeira. Não, mas e agora? Está bonito? Não, vamos esculpir. Esculpiu. Trouxe escultores para esculpir, anjos, para esculpir umas coisas bonitas nas madeiras que estavam nas paredes. Depois que olhou, tudo esculpido, falou, está bonito, mas põe ouro em tudo. Revestiu tudo de ouro. Depois, chão, parede revestida. Ele falou, não, eu quero teto de ouro. Daí botou teto de ouro. Daí fez um trono, um negócio magnífico, tudo de marfim, coisa que mandou trazer de outros países, porque lá não tinham. Depois que o negócio estava bonito, um negócio grande, ele falou, não, está bonito, mas põe ouro em tudo. Revestiu tudo de ouro, era muita riqueza, muito dinheiro. E Salomão construiu, tanto que na inauguração do templo, era um negócio tão luxuoso, tão que Deus desce, numa verdadeira epifania, Deus desce, uma nuvem de glória enche o templo e o povo não consegue ficar em pé, gente desmaiando diante da glória de Deus, um negócio fabuloso, a glória de Deus encheu o templo. E hoje nós somos esse templo, hein? Eu e você, que somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem dentro de nós e habita dentro de nós para encher da sua glória, a glória do Senhor. O importante, meu irmão, minha irmã, Salomão começou muito bem, começou bem, mas ele próprio diz lá em Eclesiastes 7, 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, porque o importante não é como se começa, mas como se termina. Salomão, Salomão sábio, poderoso, rico, com muita paz em todos os lugares, tinha paz no território, dele casa uma vez, duas, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, cem vezes Salomão casa. 夕enta, cento e dez, cento e vinte, cento e trinta, cento e cinquenta, duzentas, duzentas, duzentos e cinquenta, trezentas, trezentos e cinquenta, quatrocentos, quatrocentos e cinquenta, quinhentos, quinhentos e cinquenta, seiscentos. Cansou? Ele não parou de casar, não. Seiscentos e cinquenta, setecentos, setecentos e cinquenta, oitocentos. Já cansou? Mas ele não cansou de casar. 850, 900, 950, mil mulheres Salomão teve. E cada um trazia o seu Deus, cada um trazia os seus costumes, cada um trazia as suas verdades e as suas culturas, de tal ponto que Salomão corrompeu o seu coração. É extremamente complicado começar bem e não terminar bem. E eu já aqui, finalmente, da nossa lição, o que eu aprendo com Salomão? Que começar bem é muito bom, mas eu tenho que me esforçar para terminar bem também, porque quando eu peço as coisas para Deus, o poder, a glória, a riqueza e a sabedoria que Deus me dá, pode corromper o meu coração. Então, muitas vezes, é melhor ficar na humildade, ficar na tranquilidade, na simplicidade das coisas, porque ter muita coisa pode corromper o nosso coração. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Deus vai te dar. Ah, você quer um avião? Vai para onde? Ah, você quer um iate? Eu quero um iate igual do Neymar. Ah, tá. E vai para onde? Vai cuidar como? Quem cuida? Ah, você, minha irmã, que está me ouvindo aqui, mora numa casinha simples. Ah, pastor, eu seria muito feliz se tivesse uma casa de 15 cômodos. Ah, 15 cômodos. E você sabe que tem que limpar esses 15 cômodos? Sabe que dá trabalho cuidar disso tudo? Então, cuidado com o que você pede. Porque o que você pede, Deus muito bem pode te dar. Mas a minha oração, meu irmão, minha irmã, é que a gente possa aprender na humildade. Na humildade. A graça do Senhor nos basta, que nem Deus disse para o apóstolo Paulo. Tendo que comer e que beber, contudo, dê graças a Deus por isso. Porque Salomão começou bem, mas terminou muito mal. Foi um péssimo marido, um péssimo exemplo de marido, um péssimo exemplo de pai. Tanto que os filhos dele, na lição seguinte, na próxima lição, vocês vão ver o que o filho dele vai fazer. Vai arrebentar com o reino. Os egípcios vão vir e toda essa riqueza que Salomão tinha, eles vão levar tudo por causa da arrogância e a soberba no coração de Salomão. E aí ele gera os filhos, depois o Roboão destrói todo o reino e depois o filho de Roboão ainda é pior ainda do que ele. A Bíblia diz que foi um dos piores reis que Israel teve. O neto de Salomão foi um dos piores reis que Israel já teve. Salomão foi um homem sábio no começo, mas fez um monte de bobagem no final. um péssimo pai, um péssimo avô, uma péssima... um péssimo homem. Que a gente possa aprender com Salomão e começar bem. Mas acima de tudo, terminar bem também. Meu irmão, que essa palavra desafiadora hoje possa encontrar sua família em paz, possa encontrar sua família aí mesmo na humildade da sua casa, comendo aquele ovinho com torresmo. Que delícia, com aquela couve bem fatiadinha. Alegra o teu coração, porque a paz está aí na sua casa, a paz está aí no seu coração, a paz está aí na sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Guarde dessa confusão toda, dessa pandemia. Estamos usando ainda máscara, ainda, mas daqui a pouco já estamos sendo vacinados. Eu mesmo já fui vacinado aqui já em Osasco, o pessoal de 40 anos já está sendo vacinado. Vai vacinar! Não tenha medo. Tem gente que está dizendo que é o sinal da besta. Besta é quem não se vacina. Vamos se vacinar, vamos nos proteger e que Deus nos guarde. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.